Eu sou o primeiro PD pela gravadora Radar Aldo, ao vivo, olha a pegada da amizadinha, a pegada, a pegada Vamos dançar, vamos dançar Olha a vassoura, vamos chegar aí Senhor, olha a vassoura aí Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Olha a vassoura aí Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Chegou de tudo, uma vassoura que lascou Abre e volta, manda e botou o fã tora Chegou de tudo, uma vassoura que ela tem Quando ela chega, levanta e botou a fã tora Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura Vem, 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 olha a vassoura aí Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Balança o chão da praça, é só vassoura Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Chegou de tudo, uma vassoura que ela tem Abre e volta, manda e botou o fã tora Chegou de tudo, uma vassoura que ela tem Abre e volta, manda e botou o fã tora Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura Olha a vassoura aí Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Olha a vassoura aí Olha a vassoura que chegou Quando ela chega machada da gandre E que cortou o município, o avião que chegou Chegou de tudo, uma vassoura que ela tem Abre e volta, manda e botou o fã tora Chegou de tudo, uma vassoura que ela tem Abre e volta, manda e botou o fã tora Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça, é só vassoura É só vassoura Que bom, hein? Abre e volta, manda e botou o fã tora Abre e volta, manda e botou o fã tora